E aí galera, aqui vamos fazer uma filmagem de uma verdadeira taberna, olha lá, uma taberna e vamos mostrar pra vocês que lugar bonito aqui ó, todos os tipos de cerveja, olha o detalhe das coisas, que lugar bonito, é tudo antigo, muito bonito pra vocês verem, olha aqui ó, olha só, que show hein, não sei se o YouTube não vai me dar um esquema aí por causa da música de fundo, mas vou tentar ver se consigo arrumar alguma coisa por cima aí pra atrapalhar a música, olha só, isso aqui é uma verdadeira taberna, muito bonito, olha, as pinturas originais, olha o teto como que é ali ó, tudo feito com muita madeira, antiga, aqui a propaganda do Jameson, esse whisky aqui é muito bom, muito bacana mesmo, olha só, é uma verdadeira taberna, que serve, olha, o tipo da mesa, pra vocês verem, essa é a mesa, essa aqui é do tempo dos vikings, sei lá o que, mas já é antigo, olha, que coisa diferente, gente, ah, não é possível que vocês não tenham gostado muito, olha aqui ó, aqui fica o banheiro, aqui não fala o francês, fala o alemão, olha, as coisas antigas que eles conseguiram, olha a mesa, madeira maciça, o detalhe disso, o chão e a arquitetura, agora vou entrar lá na parte mais, mais, mais antiga, olha pra vocês verem, aqui é o padre da, da Mona Lisa, olha isso aqui ó, tudo é coisa antiga, ó, tem uma mesinha pra duas pessoas, ó, também tudo antigo, essa parte, isso aqui não foi feito assim, gente, isso aqui é da época da era mesmo, entendeu, da época que tinha, isso aqui é uma verdadeira taberna, olha só aqui ó, como que era, uma lareira, aqui tem as luminárias antigas, um rádio aqui muito antigo, também, não sei que, que marca aqui ali, é uma coisa muito antiga, tudo aqui é antigo, olha ó, cara que coisa, olha aí um formão aqui ó, formão não, isso aí é planinha né, planinha de planinha, olha só rapaz, hum, o que vocês estão achando, que coisa bonita né, uma verdadeira taberna, e, olha que espetáculo, olha o clima aqui, eu vou levar um strike do YouTube, porque vai ter essa música aí, não sei se ela vai me travar, mas vamos deixar pra vocês verem, olha lá, então eu já acho que estamos numa taverna né, olha aqui pra vocês verem, vai ter uma prensa aqui, sei lá, um trem aqui, rapaz diferente, muito bacana né, aqui tem um, olha isso, aqui tem uns negócios antigos também ó, é tudo decorado com esse sistema antigo, na época da, dos vikings, olha isso aqui é original hein, olha aqui pra vocês verem, coisa muito antiga, agora, o que não, olha aqui no sol, olha só, o material, sabe o que que não é antigo? A minha cerveja, aqui ó, bora tomar uma então, né, uma verdadeira taberna, santei, ó, uma cerveja nossa aqui, que é muito gostosa, uma Guinness, cerveja forte, cerveja pra macho, galera, quero agradecer, vocês vão pôr o óculos, ó, tô numa taverna verdadeira, isso aqui não foi construído assim não viu, isso aqui é original, isso aqui tem ó, muitos anos, então, isso aqui, santei, tamo aqui no cantão de Friburgo, na Suíça, é, cara, que coisa espetacular, tá numa verdadeira taberna, valeu galera, curte o vídeo aí, lá no banheiro, hein, tem um golo, uma cervejão ali, que coisa diferente, olha que bonito, é lá no subterrâneo, sinistro isso, olha que barulho de porta, sinistro pra caramba, isso aqui é 500 anos, hein, deixa eu ver se é aqui, isso aqui não se tá com cara de ser de homem, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é de homem, vamos em já, vamos lá, subi lá, se é aqui do rumo, me perdi, caramba, parece que tá, isso aqui é muito silencioso, sobrinho pra caramba, isso aqui, olha, aqui vai pro hotel, ó, tem um hotel aqui, sinistro, cara, tem a fechadura disso, vocês viram, de tabu, contigo, hein, vamos lá, vou aí, vou puxar de chá pra mim, vamos lá, vamos analisar ali, chique, hein, vamos tomar cerveja, que bonito, hein, beleza, galerinha, até depois.